O tempo da morte até a solução do problema, a morte do Jardiel ontem no bairro Interlagos, durou realmente muito pouco. O setor de investigação agiu muito rápido. A equipe trabalhou de forma intensa para dar essa resposta para a comunidade. E hoje já tem todas as informações de motivação de mais um homicídio registrado no bairro Interlagos. Para saber disso, eu vim aqui, setor de investigação, polícia civil, o acesso é restrito, porém liberado para nós da imprensa, onde nós vamos saber exatamente o que aconteceu neste caso. O delegado André Jareta comandou toda a equipe dele nesse processo de investigação, até chegar até o autor. Delegado, como é que foi chegar ao autor da morte do Jardiel? Logo depois do crime, nós fomos até o local, realizamos os primeiros levantamentos, e com a ajuda da população conseguimos obter o nome de um suspeito. Com o nome dele, então, obtivemos o seu endereço, e aí fizemos uma equipe com todos os policiais civis daqui da Regional de Linhares, com todos os policiais da Patrimonial, da DIPO, que não mediram esforço para a gente poder prender e dar uma resposta imediata para a população linharense. Felizmente, obtivemos êxito, localizamos o autor na casa, em sua própria casa, que de imediato confessou o crime. Agora, o mais interessante é saber detalhes do depoimento. Trata-se de um menor de idade, o que foi que ele disse? Qual foi o fator motivador para esse homicídio? De acordo com o adolescente, ele decidiu praticar esse homicídio, porque há cerca de uns três meses atrás, a vítima teria desferido um tapa em seu russo, após um desentendimento. E aquilo gerou uma mágoa nele, razão pela qual ele foi juntando dinheiro até comprar uma arma, e aí tramou todo o cenário para poder assassinar a vítima. Agora, foi um crime premeditado, delegado? Ele traçou todos os detalhes? A polícia levantou isso? Isso, de acordo com o autor, ele simulou que queria comprar seis pedras de craque da vítima. E a vítima se propôs a vender. Combinaram um local para o pagamento e entrega da droga, e esse local foi o local do homicídio. Quando o autor chegou para a suposição de comprar a droga, a vítima estava lá até com a droga para entregá-la, ele já o recordou do tapa que havia desferido, e em seguida, sem dar chance para a defesa, já descarregou a arma contra a vítima. Delegado, o autor já ia completar 18 anos. Antes disso, ele cometeu o crime. Também faz parte da premeditação, talvez, do caso? É, infelizmente, é um mal que a gente tem que lidar. O adolescente estava prestes a completar 18 anos. Já daqui a alguns meses ele completaria. Isso pode ter acelerado a sua intenção, porque ele é sabedor. Ele já tem 21 passagens pela polícia, o adolescente, infelizmente. E ele é sabedor de que, se ele esperasse alguns meses para concretizar o crime, a punição seria muito mais dura. E, como ele é adolescente, infelizmente, não é da forma como nós esperamos. Mas também não vai sair impune, graças ao serviço da Polícia Civil. Nesse caso, foi apreendido. Ele vai ser levado para o IASIS? Já existe essa confirmação? Ele ainda está por aqui? Sim, ele vai ser levado para o IASIS. Então, logo, o juiz determina qual local que ele vai. Certamente, será para o IASIS de Linhares. Pois é. Foi mais um caso, então, resolvido pela Polícia Civil. A equipe que acompanhou o delegado André Jareta, em mais esse caso, dando respostas para a comunidade do bairro Interlagos, em mais um caso de homicídio na cidade de Linhares. A equipe que acompanhou o IASIS, em mais um caso de homicídio na cidade de Linhares.